pelo estado, pelo menos nove cidades já decretaram situações de emergência. Uma delas é Benedito Novo, que fica no Vale do Itajaí. O Estevam Limana traz as informações da região, então, para a gente ao vivo. Boa noite, Estevam. Olá, Eudiane, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem no Nd Notícias. Exatamente, Benedito Novo decretou situação de emergência no final de hoje por conta das fortes chuvas que atingem a cidade desde o último sábado. E agora são quatro cidades da nossa região, então, que estão em situação de emergência. Luiz Alves, Rio dos Cedros, Timbó e agora, então, Benedito Novo. De acordo com a prefeita Arrabel, há muitos riscos de deslizamentos de terra no município de Benedito Novo. O nível do Rio Benedito está dentro do normal, mas o solo bastante encharcado gera preocupação para a defesa civil do município. Aqui, em Blumenau, até agora, já são 111 ocorrências atendidas pela defesa civil desde o último sábado. O distrito da Vila Itopava, região do extremo norte da cidade, teve uma queda de barreira hoje no início da tarde, no pé da serra, na SC-108. A estrada ficou bloqueada por algumas horas, mas foi liberada no final da tarde. Também houve pontos de alagamento no centro do distrito da Vila Itopava, bem atrás de uma empresa de etiquetas, onde fica o campo do Serrinha, um time de futebol do distrito. Também houve queda de barreiras em localidades do interior, mas não houve nenhuma vítima e nem desabrigados ou desalojados. No bairro Itopava Central, também região norte de Blumenau, parte de uma estrutura de uma casa em construção acabou caindo por conta da movimentação do solo na tarde de hoje. E também a Via Moinho, no bairro Itopavazinha, registrou diversos pontos de alagamento por volta das duas horas da tarde. Além dessas ocorrências, a gente destaca a BR-470, aqui nas imediações de Blumenau. Muitos caminhões e carros passando e motoristas falando que ficam horas no trânsito parados aqui na BR-470. Isso vem ocorrendo justamente porque a nossa estrada da região é uma via de acesso alternativa para quem está viajando e quer se dirigir ao Paraná, mais precisamente a Curitiba, já que há a interdição lá na BR-376. Eu volto com você no estúdio.